Música E aí galera, beleza? Aqui o Fala Lunguin, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera E é o seguinte, esse aqui tá sendo o primeiro vídeo do dia galera Ontem eu decidi não postar o segundo vídeo porque eu tava pensando e eu quero dar uma mudada no canal Depois que ele chegou a um milhão de inscritos eu não tive tempo pra pensar em muita coisa Eu não tive tempo pra ver como é que estavam os vídeos, não tive tempo pra ter novas ideias Ainda não tive tempo pra postar o especial de um milhão de inscritos e não sei quando vai sair Até o final do ano eu tenho certeza que sai Então eu queria fazer esse vídeo num estilo meio diferente porque é o seguinte galera Eu coloquei uma skin de urso, nada a ver com nada, tá bom? Só quero realmente jogar essa primeira partida aqui pra conversar um pouco com vocês a respeito do que tá acontecendo no canal Que eu sinto que de tempos em tempos eu começo a perder um pouco o meu compromisso E enjoar de algumas coisas, eu sou uma pessoa que não gosta de fazer sempre a mesma coisa Então às vezes eu dou uma enjoada de uma coisa, enjoada de outra coisa Vamos ver se a gente consegue matar esse cara aqui pra começar bem Beleza, acho que ele caiu, tranquilão Vamos continuar ali, vamos ver se a gente pega aquela picareta Então eu queria fazer um vídeo diferente, eu não queria fazer um vlog nem nada assim porque eu tô com preguiça Eu gosto de jogar Skywars e conversar com vocês Então nesse vídeo em especial eu vou tentar ler todos os comentários E não vou responder porque é muita gente né Pô caramba, vou tomar flechada na cara aqui Beleza, me salvei por pouco de não cair ali na lava Vamos jogar uma flecha nesse cara, virar e jogar outra Errei uma, vamos jogar aqui, flecha, mata, beleza, matamos ele Vamos continuar fazendo o que a gente ia fazer Que era subir ali e pegar os nossos itens do baú dentro da porta de obsidian Enfim galera, não tô conseguindo me concentrar muito no jogo Mas enfim, o que eu queria dizer pra vocês é o seguinte galera Eu tô meio sem tempo esses dias, esses meses, essas semanas Mas até o fim do ano tudo vai se normalizar E não é falta de comprom... Nossa, eu tô todo lagado, meu Deus Não é por falta de compromisso que eu não tô conseguindo postar 3 vezes por dia E sim por falta de tempo galera Infelizmente por falta de tempo Às vezes eu não consigo combinar um horário com o CF, com o Deco pra gravar Sky Survival Às vezes eu vou gravar alguma coisa Eu demoro muito tempo pra gravar e acabo não conseguindo gravar mais vídeos E já tenho que fazer outra coisa Enfim, tá bem complicado esses tempos Mas eu vou ver se em breve a gente volta aí com um fluxo de vídeos legais 3 vídeos por dia, tudo mais Eu tenho postado muitos minigames esses dias Vocês viram que ontem eu postei lá o minigame novo Que é o Egg Wars Que esses dias eu postei bastante Sky Wars Mega Nossa, sério que esse cara me combou, mano? Caraca, eu fui igual o idiota, tomei dano de queda E o cara me combou Mas enfim, resumindo galera Não se preocupem Em breve a gente vai voltar com novas séries Com conteúdo muito louco Eu tô pensando em trazer esses dias aí um pouco mais de minigames, né? Mais Sky Wars, Mega Sky Wars E Egg Wars e tudo mais Vamos ver se eu jogo Sky Wars em uns servers diferentes também Pra dar uma variada Que eu sei que vocês gostam Quando eu jogo em servers diferentes E daí lá pro fim do ano Eu prometo que eu volto com tudo, galera Com três dias por dia e tudo mais Por enquanto vamos ficar com uns dois aí Já é vídeo pra caramba Já dá um trabalho desgraçado E vamos ver se a gente consegue matar esses dois caras aqui, ó GG Ah, beleza, galera Ganhamos já a primeira partidinha E acho que era isso que eu tinha pra falar Pra vocês não se preocuparem Que o canal tá num ritmo legal E vamos pra próxima partida Mas enfim, galera Ganhamos a primeira partida Vamos jogar outra aqui E eu tava falando com vocês, né? A respeito do canal Da frequência de postagem de vídeos O Sky Wars é um jogo meio frenético Pra gente conversar sobre isso Sinceramente Então eu vou pegar o ouvido aí E vocês de novo Só pra poder terminar o meu raciocínio Que se eu morrer também não tem problema A gente tá jogando só por diversão Mas enfim, galera Eu sinto falta de postar um monte de vídeo De ter interação De fazer live stream Fazer vlog Não sei sinceramente Se eu vou ter tempo pra fazer isso por enquanto Como eu falei pra vocês Tá uma correria desgraçada Mas até o fim do ano Acho que Eu consigo estabilizar as coisas E postar 3, 4, 5 vídeos por dia Assim que eu terminar o colégio Aí sim a parada vai ficar Muito louca, galera Vamos ver se eu te mato aquele cara ali Errei a flecha nele Aff, mano Você tá tirando flecha em mim já, mano Para, velho Para, mano Pra quê, mano? Pra quê, mano? Nem tô perto da sua ilha Você já fica tirando flecha já, mano Tenho raiva de quem fica tirando flecha sim Me dá um nervoso, mano Vai pra lá Agora você morre também, vai Jantou nada Tirar 10 flechas em mim Beleza Matamos o primeiro cara E vamos jogar então um pouquinho aí Focado no game, galera Minha internet hoje tá uma bosta Como sempre Minha internet tá horrível Vamos ver se a gente consegue chegar aqui nessa Outra ilha, galera Então eu acho que Por enquanto Nossa Olha isso Tô todo cansado Todo lagado, galera E já não é só no meu server Tava jogando o Egg Wars Ontem tava todo lagado também Jogando contra os gringos Tava foda E o cara Veio que veio Veio que não veio Foi que veio Não veio Foi, não foi Vamos nesse outro aqui Que tá cortando árvore Beleza Mata esse Agora vai vir ali o cara de trás Vai vir ou não vai vir? Não vai vir, mano? Eu vou pra cima de você então Que eu não tenho medo Vai ficar tomando poção aí, ó Toma uma porrada na cara Nem relou Nem relou praticamente Beleza, galera Mano, essa partida aqui Tá mil grau, velho Partida mil grau Partida insana Vamos pegar aqui Ovo O que mais? Batata Peguei uns itens marotos aí E vamos continuar rushando ali, galera Porque faltam só Um player Nesse exato momento Vamos ver onde que ele tá Pera aí Eu vou precisar de blocos Eu acho que ele deve tá ali pra frente Eu acho Tomara que sim E daí Olha o que que ele tá fazendo, galera Safado Vai tentar ir pro Fist, mano Bom Fazer o seguinte Chegar aqui na espreita Assim que ele for pro Fist Eu jogo uma flecha na cara dele E aí Já era, galera Ó Ó Será que ele vai pro Fist ou não? Bom Vamos aproveitar aí Vamos quebrar aqui uns blocos de madeira Caso A gente Tem aqui atrás dele, né? Mas eu espero que Ele comece a ir pro Fist Sem fazer um caminho protegido Vamos dar uma olhada Ah lá Errei A flecha tá bugada Oh 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 O ovo não buga Ah, moleque Deu bug visual na flecha Mas eu acho que ela tava indo Morreu Pra flechada Agora eu não sei se a flecha tava louca Se o cara não é atingido por flecha Se é invisível Mas ganhamos Eu sou um ursão muito louco Vamos lá pra mais uma partida, galera Ah, galera Aproveitar também esse vídeo Já que eu tô conversando com vocês Sobre 500 mil coisas E Não tô nem aí pra partida em si Eu tinha vida Eu nem usi Cara, eu nem morri pra vida extra Acho que nenhuma Eu nem vou pegar pra vida extra Ah, que vida extra que é, galera? Pegar kit do paladino mesmo E aproveitando que a gente tá falando aqui Já sobre mil assuntos Eu quero conversar um pouco aqui com vocês Sobre o meu server, galera Sobre o Minecraft Games Porque Nas férias nós vamos ter muitas novidades Aqui no server E Ultimamente muitos servers têm saído Muitos servidores criou Skyward Copiou o Minecraft Games Eu vi muitos servidores Criando até o kit da vida extra Umas paradas assim Que são totalmente exclusivas Nossa, tá ligado? Então A gente vai mudar algumas coisas Em breve no server, galera Pra ficar Mais da hora possível Vamos criar novas coisas Originais Só que óbvio que vai vir gente copiando E tudo mais Sempre tem isso Até mesmo Sky Survival Já tem gente copiando Então Só pra avisar vocês Que nas férias A gente vai lançar Muitas coisas legais aqui No Minecraft Games, galera Beleza E também o Sky Survival Vai ter Vai ter novidade Vocês não acham que é Que é só aqui que vai ter novidade não Mas o Sky Survival Tá Tá uma loucura também, galera Vamos ver se ele te mata Aquele cara ali Beleza Pera aí Tinha um cara olhando pra mim ali O cara ali tá todo cansado Vamos pegar esse cara aqui então Vai Ô, cansadeira Bão? Bão, parça? Beleza Matar esse cara Tá todo cansado, mano Para de ser cansado, galera Beleza Aí Ah, queria os itens dele Droga Eu não sei se eu tô lagado Ai meu Deus Olha o cara ali Todo cansado Ih, aquele cara tava lagado já Não era eu Que eu tô pegando os blocos de boa Essa internet aí Roubando o iFree da padaria da esquina, rapá Ô, vamos aproveitar que aquele cara ali fez um caminho, galera Vai ser mais fácil Pra gente Slab, cuidado, beleza Mais fácil pra gente ir pro fist Do caminho daquele cara ali já fez Pera aí Pega aqui Madeira Vamos pra lá Ih, o foda é que tem um cara olhando pra gente, mano Ali, ó Ó o cara ali em cima já Na safadeza já, galera Olha que cara safado Opa Beleza Consegui pular aqui tranquilamente Vamos pegar aqui Flash Flash é bom, hein Tem mais alguém no fist Ó o cara ali, ó Vai tomar flash na... Ih, errei Errei feio ainda Nossa, errei feio Feio, feio, feio Feíssimo Eu ia falar alguma... Nossa, tem um cara aqui, galera Tem um cara aqui no fist Ele não viu a gente Agora ele viu Ele foi jogando a flecha Errou Beleza Vamos já matar... Quem? Quem que ele já mata? Assim, de bobeira Ninguém tá dando bobeira Mata aquele cara ali então Vai Derruba ele Vou continuar pra cá Ver se a gente derruba aquele cara ali também Tô louco pra matar todo mundo hoje Hum... O cara se escondeu, velho Pera aí Mais flecha aqui O cara escondidinho ali, galera Ah, não vai dar pra matar ele mais Mas eu tenho bastante flecha Eu dominei aqui o fist Vou pôr essa bota de ferro E agora Preciso ir ali pro meio, né, mano? Pera aí Não tem madeira aqui, não? Podia ter madeira Vamos pegar esses blocos de Dirt Quantos blocos será que a gente vai precisar? Aqueles dois caras ali Eles vão acabar batalhando, eu acho Então vamos aqui Para o fist Pulamos, beleza Chegamos de boa Beleza Olha só Uma botinha encantada Tem um cara ali na frente Nossa, vou matar todos esses caras nas flechas, galera Na moral O que mais que a gente tem aqui? Eu tenho uma picareta de ferro Dá pra pegar diamante Se tiver diamante em algum lugar Mais flechas Olha o cara aqui Ó, safado Tomou Beleza Tinha uma água ali Ele caiu na água Vamos derrubar ele Ah, safado Vai ficar desviando da água agora Vamos ver se eu acerto ele Se eu não acertar É, eu vou Tirar a água dele, galera Eu não quero esse cara Perturbando a gente, não Vamos ali tirar a água dele De boa, rapidão Onde que tá essa água, velho? Nossa, onde que tá essa água? É isso aqui? Pera Aqui, beleza Falou, parça Você morre Morre Não Não Ah, o cara botou outra água, galera Que cara cansado, mano Olha o cara aqui Pera aí, vamos Eu tô querendo saber onde que tá o outro player Tem diamante ali Da hora esse diamante aí Vamos pegar ele por aqui, então Vai Olha, o cara fugindo aí Pera aí, pera aí Vamos fazer o seguinte Cadê o cansado? Ele morreu, mano Ué Ele saiu da partida, galera O cara não aguentou, mano O cara não aguentou Vamos só matar aquele outro ali, então Ó Errei a flecha Errei a outra Errei todas as flechas Cadê o cara? Ui, é quase que eu pego Peguei no ar Nossa, o cara não caiu, velho Peguei no ar de novo Já era, galera Uh, beleza Eu acho que a gente venceu GG, mano Só flechada certeira, rapaz Aqui é o urso do arco e flecha É muito insano Ganhamos Beleza, galera Vou até jogar mais uma aqui no mapa do deserto agora Porque é um mapa louco Mapa da insanidade Vamos jogar agora Com Okite Homem de fogo Um foguinho aí na espada É sempre uma boa vantagem Então vamos nessa, galera Vamos pegar os itens e sai rushando Igual um louco Beleza Pega tudo Pega tudo Pega tudo Pega tudo Bora Pra essa ilha aqui Já vamos matar esse cara Vamos mandar um first blood aqui Nossa, tô tomando ovo por trás Os caras tentando matar Ninguém consegue acertar um ovo em mim Já mata esse cara aqui Mandei ele pra outra ilha Meu Deus do céu Nossa, eu instalei o caos O que eu fiz? Eu botei um cara contra o outro ali Caraca, viado A outra pulou Morreu também Nossa, mas tem um cara aqui por trás agora Com o peitoral de ferro Já vai tomar combo também Nossa, mas eu matei muita gente ao mesmo tempo, velho Já tem ela aqui voltando É a mulher do fogo Meu Deus Matei todo mundo Rapaz Matei uma menina duas vezes O cara que tava por trás Joguei o cara pra frente Que morreu pra menina Caraca, moleque Ah, agora eu morro pra flecha Toma uma flecha do além e morro, mano Ah Você tá de brincadeira com a minha cara Só porque eu tinha matado tanta gente Tava tão insano Ah, vamos jogar outra, vai Bom, beleza, galera Vamos fazer aqui uma estratégia Pra ganhar no mapa do End Então, vai Já que a gente tomou um pau no mapa pro desert Depois de matar quatro nego Eu vou fazer o seguinte, galera Vai ser uma estratégia diferente Que se funcionar Vai dar muito bom Negócio Não Nossa, quase que eu já fui pro lugar errado já Negócio é cair aqui fazendo a MLG Pegar uma espada de pedra Aí a gente faz o seguinte Joga o XP aqui no nosso pé Tem mais XP aqui? Joga mais XP Mais XP, quero XP XP, beleza Coloca a T-Metable aqui no lugar aleatório E vamos encantar aqui, ó A espada de pedra Com Knockback e Sharpness, moleque Boa, galera Encanta esse arco também Encanta essa parte de armadura aí aleatória Beleza Tudo que tiver aí já é bom pra gente E vamos lá, galera Tamo com a espada de pedra com Sharpness e Knockback Vamos ver se a gente pega aqui nesses outros baús aqui Uns itens interessantes e tal Vamos ver se a gente encanta aqui essa calça de tia E tem gente vindo aqui, hein, mano Opa, peraí que tá cheio de gente aqui, galera Matar esse cara aqui que tá boiando Nossa, eu jogo os caras muito pra longe, velho Beleza Matei esse cara Tem outro cara vindo atrás da gente Peraí Aí eu botei a lava no meu pé, praticamente Nossa, eu tô ajudando que esse cara me deu com o arco e flecha dele Caraca, esse maluco é um mito Peraí, quero comer uma maçã dessa Pegar aqui meu arco cantado Meter na cara dele Ah, ele acertou uma flash de mim também Só que se eu chegar aqui e dar uma porrada nele, já era Beleza, matamos ele O cara tinha vida extra Outro cara vindo ali Nossa, o cara O cara tá louco O que tá acontecendo? Oh, oh, oh O cara tá louco O cara é o Matrix, que é isso Por que Matrix? Nada a ver Só porque ele desvia das coisas Ah, mano, eu queria que ele caísse ali na lava Vai, volta pra lava Volta lá pra lava Isso, lá pra lava Lá pra lava Tira essas águas daqui Você vai morrer, meu fera Você tá ligado, você vai morrer, né? Você tá ligado, né? Beleza, bom que você sabe Ok, peraí Vamos ver o que tava acontecendo Eu ia encantar minhas coisas, né, mano? Os caras nem deixaram Vamos voltar ali então, galera Encantar essa calça de chain Que acho que é melhor Beleza Vamos encantar também Essa bota aqui mesmo Beleza Qualquer coisa que tiver aí pra gente Já ajuda bastante E vamos lá matar os players que Resistiram aí, galera Será que tem alguém no fist? Ah, tem um cara no fist, moleque Você tá mentindo, não tem um cara no fist? Ah, ele foi por ali, mano Pera, por onde que ele foi? Que miserável Safado, galera E tem uns caras pegando o caminho dele E indo pro fist também, mano Pera Vamos ver se eu consigo Vir até aqui Pegar esse cara aqui por trás Que tem um cara aqui nessa ilha Eu não sei se eu mato esse cara Eu não vou matar ele, não Vou deixar esse cara aí, ó Ele vai rujar pro fist E... Depois que ele for pro fist Eu vou atrás dele Deixa ele fazer o caminho, vai Deixa ele fazer o caminho Ele me viu Ele não me viu Me viu agora Ah, não me mata Não, mano Eu tava tentando deixar você vivo Pra você matar o cara lá Tá Agora a gente está ferrado, galera Porque Tem eu Um cara aleatório Que eu não vi ainda Descobriram que já sou eu Que ficam fazendo um bug E não sei como faz E tem o cara do fist também Ou seja Tô ferrado Tô ferrado Tá Tem aquele cara do fist Eu tenho uma flecha Que beleza E o cara que não Tá no fist Cadê ele Não sei Só sei que eu vou tentar matar Esse cara aqui, velho Peraí Ali outro cara, ó Eu tenho um pouco de madeira Aqui Mano, vai ser impossível De matar esse cara Eu vou ter que vir aqui Na surdina, galera Fazendo uma ponte Aqui, sei lá Ele Ele quebrou Ó o que esse cara fez, mano Ele quebrou a torre Do fist Eu não sabia que dá pra fazer isso A verdade Já tinha me falado Que dá pra fazer isso Peraí Que aquele cara ali vai Nossa, ele tem flecha, mano Cara Tá, pera Tem um outro player Vindo por trás Agora que Tá chato também O cara vai sair pelo lado Eu acho Peraí Eu quero matar esse cara ali antes Ai, errei a flecha A única flecha que eu tinha Eu errei Ah, ó Ele colocou uma pedra aqui, galera Só que eu vou tentar Purar a lava de novo Ai, ele tampou minha lava agora Desgraçado Se eu matar esse cara, eu ganho Nossa, ele tinha vida extra Ah, não, mano Ah, não, galera O cara tá cheio dos itens Porque ele tinha vida extra E ele tá ali agora, ó Você também vai morrer, parça Não vou deixar você viver, não Beleza Matei aquele ali Agora eu preciso fazer alguma coisa, galera Não sei se tem um item Qualquer Qualquer item, galera Qualquer item Ah, aqui é só a intimate table Pera Preciso comer Olha o último player ali, ó É o cara que eu acabei de matar Que tinha vida extra Que safado, mano Não tem mais item nenhum Só tem o bolinha de neve Tá, bolinha de neve Dá pra matar ele Dá pra matar ele Se eu conseguir usar com sabedoria Só que o que mais Que a gente tem aqui? Não tem mais nada Nos baús? Deixa eu ver Uma flecha Aí, flecha, beleza Mais flecha e bolinha de neve Assim que ele vier Pra pegar o caminho A gente mata ele Bastante flecha E livros Livros não Que livros o que, mano? Flecha e só flecha Só que só precisa de flecha Olha lá Quando ele tiver vindo fazer Esse caminho ali, ó A gente pega aqui E joga 500 bolinhas de neve na cara dele Só que ele não morre Por quê? Porque ele é mito Não morreu, mano Caraca, velho Não acredito Miserável, galera Pera aí Vou ter que tentar fazer o seguinte Meteu um monte de flecha na cara dele Por que o cara tá parado ali? Ué, o cara morreu? Vou matar ele na porrada, então Não, não, não Mentira Ah, mano Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira O cara deu uma porrada E eu voei, mano Você tá me tirando, velho Você tá brincando com a minha cara Que isso aconteceu, mano Ah, se esse cara não tivesse vida extra Ele já tinha morrido faz tempo, mano Que bosta Bom, galera É isso, então Vou finalizando esse vídeo por aqui Depois de perder essa partida Perdi o ânimo, mano Eu não acredito Eu matei aquele cara Ele tinha vida extra Aí eu dou três flechadas nele Quatro porradas Ele me dá um hit E eu explodo E pro Void Mano Eu tenho muito azar Não é possível, galera Mas é isso Tamo junto Deixa um like Vamos ver o próximo vídeo aqui no canal Falou